5 e meia da tarde, meu povo. 5 e meia da tarde. Nós chegando aqui no... No cliente pra carregar. Passei reto aqui, vocês não acreditam? Passei reto, tive que retornar ali na relatória. Ai, ai, papai. Eles estão só numa guarda aí do quentão chegar aí pra... Encher o cachatão. E nós acelerar, arrumou um brasilhão. Positivo? Passei reto quando eu vi, desci muito quente ali. Não deu pra parar, não deu pra entrar aqui. Se eu entrasse, eu ia virar dentro do pátio. Ai, papai do céu, não é fácil. Ai, ai. Chegamos. E já iniciamos o carrego, pessoal. Divisória, sempre atrapalhando. Ultimamente não estávamos carregando. Essa aí, o que que é, moço? O que que é essa aí? É o brócolis. Aí é o brócolis. Olha que embalagem bonita, né? Ai, galera. Ó. Estamos no interior. No interior, moço. Olha lá lá embaixo, ó. Está vendo lá as mantas? Os tapetes de muda, ó. Olha os tapetões de muda. É lindo, gente. É lindo. E engraçado que é feito alto, ó. É muito bonito. Viva a safra, viva as verduras, né? Eu vou dar uma deitadinha um pouquinho enquanto eles carregam. E depois o bicho vai pegar, né, filho? O bicho vai pegar. Tem uma carreira dele que está estacionada ali. Do lado da minha. Um SLX 400. Esse aparelho ali eu tenho no caminhão da Gabi. Ó, no caminhão da Gabi eu botei um nesse aqui, ó. No bitruque. Quando eu... Deus me realizou o sonho de ter o A500, né? Porque eu tinha o 400 nessa carreira. Aí eu dei pra Gabi aquele aparelho pro caminhão novo dela. Que é um 400. No bitruque, pensa. E aí eu botei um quinhentão. Pra combinar com o quinhentão, meu filho. Ah. Isso aí. Choveu bastante. Você foi o brilho do bichão. Bichão indoca mais uma vez, guerreirão, ó. Só o ouro, galera. Olha, ó, que bonitinho, ó. O Mercedes com a Tereza com a carreta dois eixos, ó. Só que é prancha de carregar bins, né? Aquilo ali é bins, ó. Aquilo ali é as caixas que vem a maçã da roça, tá? Quando elas estão vazias, elas ficam assim, ó. Uma de boca pra outra e dentro tem uma de lado. Aí depois carrega. É... Bizinha, bem amassada a roça. Só ir. Mandar uma descansadinha. Só acredita que eu cheguei dentro da câmera na minha mão esquerda. Ele cãibra na mão esquerda. Tá como? O motorista tá cãibriado. Ai. Eu vou dar uma deitadinha. Mas antes de deitar, eu vou finalizar. Eu tava escovando, os carpeiros, com escova e shampoo. Deixa até o shampoo na porta ali, ó. É... Porque o couro rosa, ele vai encardindo. Então é bom, de vez em quando, passar o ar. Pegar e passar, escovar com shampoo. Que daí fica cheiroso, limpinho, ao mesmo tempo. Higiênico, né? Meu banco escovei hoje, eu vou mudar de forma. Porque o banco é uma coisa nojenta. A pessoa peita. A pessoa... Às vezes tá ali... Com o perfume vencido, ó. Não tem o que fazer, não, filho. É a realidade da vida. Não tem banco cheiroso. Eu me vejo com esse papo aí de banco cheiroso. O meu tá cheiroso porque eu lavei ele hoje, tá? Se não, os bancos fedem. Não adianta. Bora, povo. Bora, bora, bora. Boa noite. Abraço, galera. 7 e 50 da noite. Tá mudando a largada aqui. O início dessa viajada é 374 mil quilômetros. 863. Vamos desviar as pedreiras aqui. Dorme. O carregamento da verdura foi efetuado, meu amigo. Com um chuchu. É show. Ai, ai. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos botar esse carrão na pista. Porque temos... Uma noite... Pra mais aí de aceleramento, né? Tem chão aí até o Brasília, meu povo. Notas e manifestos das duas entregas. Brasília e Goiânia. Lá vamos nós. São José dos Ausentes. Fica na saudade. Até a próxima. Se Deus quiser. E ele que sempre quer. Vocês sabem que o meu Deus é fantástico. E sempre me traz novamente aos lugares. Onde eu sou bem recebida. Onde eu sou bem tratada. E é onde sempre. A gente vai fazer o nosso trabalho. Da melhor forma possível. Então, bora pegar o trechão aí. BR285. São os anos ausentes. Vacaria. Depois 116. Depois Regis. Depois, meu filho. Goiânia e Brasília. Tudo de bom. Mas é mais gostoso andar do que andar de carro. Mais gostoso andar num caminhão desse aqui do que andar de carro. Deus do meu. Ai, eu sou apaixonada. Realizadíssima. O valor dos meus bens não é tão financeiro. É assim, o que eu sinto por eles. Sabe? O amor, o carinho. Na luta, no sonho. O quanto foi difícil. Nossa. Quem é das antigas sabe o tamanho desse sonho. E o tamanho da luta. E agora eu tô onde eu mereço estar. 9h15, galera. 9h15 da noite. Chegando aqui em Nova Caria. Treino do Ginete. Vou ir pro lado contrário. Eu vou ali no estacionamento buscar o Matheus. A gente vai deixar o outro caminhão ali. Quer dizer, caminhão novo. Mas não é novo, né? Mas pra gente é como se fosse. É o novo integrante, né? Vamos deixar aí. E vamos... Gente, eu preciso lembrar de fechar. Fechar direito aquela tampa ali do lado. A gente abre ali pra tá calçada e coisa. Ela fica mal fechada. E ela fica o tempo todo acusando no painel. E aí vou pegar o Matheus ali. Pegar alguns bonés, né? Que a caixa é muito grande. Que ele trouxe pra mim. E vamos acelerar, né? Vamos indo de boa. De boa na lagoa. Curitiba é com uma carinha de chuva. Meu povo nubladão. Acho que vai ser um dia chuvoso pra vocês aí. 6 e 28 da manhã. Passando a fazenda Rio Grande. Logo ali o Curitiba, né? O tempo tá meio feio pro lado de cá. Meu povo. Ótimo dia aí, né? Só de passagem, como diz aquele. E o contorno tá como, gente? Daquele nível. Isso que nós estamos falando é do sábado. 6 e 40 da manhã. Preparar emocional. Vou puxar fila aí. Bom dia, galera. Você tá maluco? Por que eu falo pra vocês? Ande de noite. Nós nem saímos de viagem praticamente. Ótimo no contorno de Curitiba. São 7 e 10 da manhã. Olha aí. Paradinho, paradinho, paradinho. Olha como é que tá o trânsito aí, meu povo. Deus do livre. Temos que ter paciência. Não tem o que fazer, né? E depois na noite tentar aproveitar todos os minutos, né? Daqui a pouco vai abastecer. Você perde uma hora. Mas faz parte do show, né? Gente, os carros não dão trégua. Olha isso, ó. Ó os pedibreques. Só sai fim de semana pra rua. Ó, ó. Deus que me deu perdão, ó. Tem que jogar em cima. Uma carreta parada aqui atrás dessa aqui. Ó, Deus. E aqui sentido Paranaguá. Meu povo do céu. Quem vai descer o litoral do Paraná e tá lógico? Ah, do motorista, motorista. Que agora eu espero que o caminho tenha acabado de se abrir aí, sentido Centro Paulo aí, tá bom, gente? Que eu vou fazer o trajeto aí, São Paulo. Pegar em Anguera aí pra ir pra Brasília aí. Porque apesar de um pedaço um pouco mais caro, mas as estradas são bem melhores, né? E aí E aí E aí